General, essa campanha de amanhã vai ser um marco no combate ao mosquito Aedes aegypti? Nós estamos atuando desde novembro nesse combate ao mosquito. Mas agora está havendo uma intensificação em razão do aumento da infestação que tem sido constatado. Então nós estamos empregando só aqui na região de Recife 7 mil militares das três forças. Mas essa operação é um marco, tanto em razão dos objetivos que se pretende atingir, como também pela grande capacidade de mobilização que se verificou das instituições, tanto do governo federal, estadual, municipal, forças armadas, civis, enfim. Então, nossa expectativa é muito positiva no sentido de que daqui para frente, essa campanha que se inicia, ela tem que ter continuidade, mas que vamos atingir bons resultados. E o que o senhor espera da população em colaborar com as ações do... A população é o fator mais importante para se obter êxito. Cada pessoa não cuidar da sua residência se torna impossível num país com a dimensão do nosso, com a população da nossa, se obter qualquer sucesso. Então, primeiro, para conclamar a população de Recife, de Pernambuco e do Nordeste, que tem um histórico de bravura, de luta, de capacidade de mobilização e de uma comunhão e integração com as forças armadas, para que se juntem a nós e participem ativamente, porque cada um de nós, ou cada um dos integrantes da população, é o fator mais importante de êxito.